Comerata Trafalgar, Espoelho Comerata Trafalgar, Espoelho Comerata Trafalgar Comerata Trafalgar Comerata Trafalgar Plin nici Estou na pausa do Parlamento de London, mas estivemos ao Paladro do Parlamento, em Paladro do Parlamento, em Paladro do Rio de Janeiro, em Marea Britânia. Há muitas autobusas de transporte em comuns. E level de transporte em comuns. Estou que o marido do Parlamento, ou Mother do Rio de Janeiro, ou seja, 나올-se ao Paladro do Rio de Janeiro. Estou em Passos, morro-en-tornos-gazão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?